Pera aí, pera um pouquinho. O Alexandre Seves confirmou o switch do Smash com o tema da live dele? Aham, é exatamente isso. Mano Kuma, né, caralho? Mano Kuma, não coloca Mano Kuma. Mas ele não vai entrar, velho, meu Deus do céu. Ô, Max, ô, Max, geralmente eu estaria do teu lado e ia falar Não, mano, nada a ver, para de considerar isso, óbvio que não vai entrar, mas tem Steve, então não duvide nada. Mas o Minecraft é melhor que 2x1, pô. Pera, 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 pera. Esse cara é difícil. Aí, começou. Começou, começou. Porra? É, pode achar ofensivo, se o DL só fosse não ganhar. Traduz aí. Ah, ela tá basicamente falando, então, cara, DL só fosse foi realmente o jogo do ano e é realmente muito incrível. Quem não conforda com isso não entendeu o jogo, então você pode esperar aí que a Ellie vai aparecer na tela no momento do anúncio do jogo do ano. Quanto aos que estão vindo aqui para esperar Smash Bros, saiba que não vai ter nenhum personagem relevante, pois mais um personagem de espadinha de Fire Emblem estará entrando em Smash Bros. agora. Primeiro da sete músicas, eu acho. Sim, cara, só se vi a tela. Final Fantasy 17 ou... Final Fantasy vai ganhar. Final Fantasy vai ganhar a música, Final Fantasy vai ganhar a música. Não, olha quem vai ganhar. Nossa, ele ganhou o pitbull. Final Fantasy é 7-0 O que você acha? Eu tô do cara-queijo! Desce na island aí. Que assura virou negro! Caraca, tu! Caraca, que lindo! Mano, isso me lembra muito Moana da vida. Você vira o cu! Breath of Moana! Caraca, menino. Nãe sangue! Ó, lá vai. Ah, Nintendo. A Nintendo sempre ganha. Animal Crossing, né? Hum, Minecraft é pra se matar, né? Cara, tem 3 na Nintendo. Acho que o Paper Mario e o Origami ganha. Animal Crossing. Animal Crossing. Caraca, eu não tô jogando. Cara, eu vou acertar essa porra toda. Eu tô falando que mandaram resultado no Zap. Eu tenho a honra de apoiar o melhor apoio da comunidade. Fortnite! 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 E o ganho é... Fortnite! Na verdade, mandaram de novo aqui. Forte, guys! Eu me molei aqui na língua. Melhor o debut aí sendo um Sky, velho. Tão dando 0 de 2019. Vai ser o Fasmafobia. Vai ser o Fasmafobia, Fasmafobia, cara. Ah lá, mano, eu tô falando... Fica que eu não vou pagar isso. O LV vai ganhar de novo, galera. Quem diria? Surpreendeu um total de 0 pessoas. Mas eu não ganhei o que foi. Caraca, eu ali, eu ali. O mundo pode ver eles aqui hoje para celebrar os jogos, todo mundo está aqui. Eu pensei que todo mundo estava aqui. É o Zoro! É o Zoro! É o Zoro! Que brabo! Que brabo! Que é o Sephiroth? É o Sephiroth? É o Sephiroth mesmo! O Nascente está pirando! Caralho! Eu falei que ia ter personagem do jogo que ganhasse, o Game of the Year vai ser o Final Fantasy e vai ganhar! Entrou o Sephiroth. Olha que louco! Sephiroth! Caralho, brabo! Nossa, matou o Mario, velho! Mano, matou o Mario! Isso aí me lembra o Crocodile Luke. O Mario voando no meio da frente desse cara! Que louco isso, mano! Eu juro que eu achei que o Zoro tinha entrado. Foda, mano! Caraca, esse meio é linda! Que isso, mano! É, ô galera do chat falando de Among Us, eu também não entendi porque que o Among Us está concorrendo se ele é de 2018. Porque ele bombou em 2020. Foda-se! Se bombar agora Dragon Quest 2, eles vão colocar a porra de Dragon Corrinha aí? Enfim! A modelagem 3D disso aí tá foda pra caralho, mano! Tá não, eu fiz ontem isso aí, não tá... Eu fiz isso aí pra passar na prova de modelagem, tá ligado? Era o meu TCC. É, era o meu TCC isso daí. Caralho, me ensina! A música, a música sou eu também! A música sou eu fazendo, foi eu cantando. A música... Por que tem duas pirâmides ali? Egito 2. Caraca, Perfect Dark, que louco! Do nada! Não, mas é Resident Evil, só que é o Veadonix. O Left? O Left 4 Dead 4? É, pode ser. É Left 4 Dead 3, por isso, hein? É, realmente, assim... Tão fazendo um trailer lá, gráfico bonitão, mas assim... Tem nada de... só... É o Boomer! É o Boomer! É a coisa mais genérica do mundo! Lembra de falar Dead 3? É isto! Vou comprar! O charge mudou, velho! E todo mundo morreu! Acabou! Black... Não! Black 4... Fala, que empolgadão, coitado! Com o Death 4 Dead! Fala, 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 fala! Fala, 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 fala! Fala, 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 fala! Fala, 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 fala! É o que você viu como tem identidade, Jogo! É, exatamente, exatamente! Como você viu como identidade zero, cara! Ah, mano, ficou triste, velho! Velho, eu tô todo tempo esperando o Left 4 Dead 3 lançar... Meu Deus, mais jogo genérico zumbi, cara! Meu Deus! Fiz que essa onda já tinha passado, hein, jogo de zumbi! É, eu também achei, eu confesso que achei também que já tinha passado. É porque é um estilo de jogo de zumbi diferente, pô! É, me marcou que é diferente! Cara, se eu pegar essa footage de mostrar pra qualquer um... Ninguém sabe se é Left 4 Dead, se é Call of Duty zumbi, se é Red Dead Evil... É, State of Decay... Ó, esse aí foi o que eu fiz, esse aí é o meu TCC. Ah, eu queria tanto um Left 4 Dead 3... Se o título fosse Left 4 Dead 3, você não ia saber a diferença! É verdade! Caralho, é verdade! É verdade! Se fosse Left 4 Dead 3, eu mamava! Cara, eu vou apostar que eu aposto contigo que esse jogo vai sair ano que vem... Só que no meio do ano ninguém vai lembrar mais dele! Sim, realmente! Olha lá, olha lá! Vai sair em maio! Vai sair em maio! Cara, no final do ano ninguém vai saber mais que porra essa! Ninguém vai lembrar mais! Os tiktokers aí, coisa de... Jogo de jogos... Tiktokers! 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 Ah, tu gosta dessas porras também que ela tomou? Tiktokers! Caralho, força! Puta que... Agora sim, agora sim! Agora ficou boa live, agora ficou boa! Eu gostei que o cara no chat só comentou assim ó... Estou ansurado por isso! A gente vai voltar, agora. Na próxima, nós vamos apresentar o primeiro episódio de jogo... O carro... O comentário do cara carros é tipo piscina, tá ligado? Cá... Eu quero mentir. Cyberpunk 1999. Por que tu saiu, cara? Max retardado. Mano, Robocop de zumbi. Eu não gosto de ver essas coisas não, muito obrigado, valeu. Among Us Remake. Era o impostor ali, pô, era o impostor ali. Na Júpiter's Moon of Callisto. Nosso objetivo era fazer o único jogo sério para PC e console. E estamos tão ansiosos. A gente fez esse jogo a tempo pra cacete. O bagulho tá muito bom, caramba. Vai sair aí ou vocês vão jogar. Porra. Será que tá mais um jogo de zumbi? Pô, esse mapa é da hora. Não, tudo bem, mesmo sendo só uma DLC e tal, se mostrasse essas cenas aí no meio do trailer do For Blood lá, ninguém anotar que mudou o jogo. O zumbi é o anime genérico de CK aí também. É, é, o jogo de zumbi é o anime de CK, exatamente. Opa, direção de arte. O Ghost of Tsushima vai ganhar. Ori vai ganhar. Ori ganha. Ori ganha sem dúvida. Ori ganha sem dúvida. Ghost of Tsushima vai ganhar rispo. Vai ganhar rispo. Arrado. Eu não sei. Eu tô te falando que me mandaram no zap, cara. Doom. Doom vai ganhar. Doom vai ganhar. Doom vai ganhar a emumeração. Sim. Acho que ele vai ganhar rispo. Ih, caralho, mandaram errado no zap. Caralho, viagem simulator, Tivemos um pouco de coisa que ela nunca nos dava um ringue de glória. E a gente se perdeu, por quê? Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Eu quero que venha fazendo um jogo em segunda pessoa. Aí sim vai ser foda. O cientista lá com o tubo de ensaio. Finalmente jogo em segunda pessoa. É tipo, é jogo em duas pessoas e meia. É tipo 2.5D, tá ligado? Caralho! Wallpaper Simulator. Wallpaper Simulator! Wallpaper Simulator! Mano, é simulador de paisagem. Skyrim? Skyrim pra microondas, finalmente! Os malucos não conseguem focar em um tema, velho. Simulador de explorar o mundo! Eu tenho certeza que vai ter um Talgrate tão fodido. Isso aí é GTA Zero. Skyrim 2? Skyrim 2! Assassin's Creed Alternac. Finalmente FIFA 23! Só vendo esse trailer, meu PC já tá pegando fogo. Mano, se o jogo tá lagando no trailer, imagina quando soltar com essa porra sair. É, tá lagando na live, tá ligado? Ah, simulador de Tarzan. Ahhhh... É... Everything Simulator! Não, é Simulator! A de quê? De tudo! Simulator, ponto! Vai terminar ali no final do trailer. Nós não conseguimos decidir o tema desse jogo. Vocês devem estar se perguntando, mas sobre o que é esse jogo? E nós respondemos, sim. Não sabemos o que fizemos, vai ser uns bonitos. A gente tava numa reunião de brainstorming pra decidir sobre como fazer o jogo. Tivemos várias ideias, todos os nossos funcionários incompetentes deram várias ideias. No fim desse time, as inclui todas. Realmente foi um jogo que coloca muita expectativa, tá ligado? Minecraft com RTX 11! O melhor narrativo! Ah, The Last of Us. O melhor narrativo! Ah, The Last of Us. O melhor narrativo, né? É óbvio que The Last of Us, não precisa nem em jogos. Among Us! Among Us, cara! A narrativa de Final Fantasy 7 não é a mesma narrativa do remake do original? É óbvio que o The Last of Us, velho! Porque o nome é remake, né? Já foi pra pré-aquecer a galera que não entendeu o jogo, fica puta. Pra depois que não chegar no prêmio do Game of the Game of the Game of the Game of the Game, o pessoal tiltar. O cara tá com o alumínio na mão. É um prêmio que o Deletovans 2 merece, essa porcaria. Cara, o Daniel Molo. Que? Os caras tão fora de si, velho. Eu tô falando, o Emerald, ele tá... Desligou a cabeça, ele só tava falando. Eu tô só fazendo... O Emerald tá igual o... Ele nem pensa mais, ele só fala qualquer coisa, velho. Que bonito! Olha o Sabino. Simulador de Sabino. É o nome dos... É o nome dos... Tá bonitão, cara. É o Sabino. É o Sabino bonito, pô. Mano, o Max é de metade da GameWorker. Mano, é muito Sabino. Caralho, a casa dela é bonita. É, realmente, ele é... Maneiraço ali, a casa dela. Mas aí, não fui eu que fiz, não. Cala aí, The Hard The Game. Caralho, que louco! O cara que é em game mesmo. Caraca! Vendizel! Vendizel, mano. Vendizel Simulator. Vendizel Simulator. Vendizel é o seu habitat na terra. Velozes e furiosos da idade da pedra. Selvagens e furiosos. Caralho, não aconteceu nada. Só apareceu o Vendizel. Vendizel. Vendizel definiu o jogo, definiu o jogo. Vendizel ele anula. Da costa, Santiago. Santiago da Costa. Vendizel no Smash ainda. Vendizel no Smash ainda. Vendizel no Smash ainda. Isso daí é quando eu finalmente desligo o PC e saio de casa. Vai acabar com o PC, cara. Acabou isso. Deve ser muito triste. Esses caras que abriu a webcam pra ganhar e tem que desligar. Among Us! What? Among Us. O que? Eu já tinha achado o meme. Ele concorrer, mas ele ganhar foi realmente surpreendente. Outro jogo vetou pra peças. Que não seja mais zumbi. Pelo amor de Deus, sem zumbi. O zumbi tem um monstro de luz, velho. Caralho, que porra é essa? Que louco. Cara, muita coisa na tela. Tô perdido. Cara, é muita informação pra mim esse jogo. Olha isso. Passa, 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 passa. Final Fantasy. Passa, 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 passa. Ah, peraí, eu gosto dessas apresentaçõezinhas, peraí. O jogo é... Adios eu nem sabia como é que era. É franticão aí, cheio de poder. Aí vira essa música tudo épica pro Animal Crossing. Cara, por favor, Animal Crossing sem ganhar, velho. Animal Crossing sem ganhar vai ser muito engraçado, cara. Se Animal Crossing ganhar vai ser muito engraçado, velho. Se Animal Crossing ganhar vai ser muito engraçado, velho. Cara, esse jogo, quando tem jogo, não pode ganhar. Que? Ganhou internamente. É, ganhou moralmente. Não importa quem deu pra mim, não ganhou. Animal Crossing ganhou pra mim. E aí vai vai... O último de nós, parte 2. Ah, foi. Mas tem que entender, cara. Que ganhou o jogo do Ani mais 5 prêmios, mas o jogo foi decepcionante, entendeu? Comprado, Darkman! Bom, gente. É isso. Foi longo. Foram 3 horas e meia de conferência. Mas... Foi legal. Foi divertido, a maior parte pelo menos, né? Ah, e um beijo para todos. Valeu. Abraço. Acredite. 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 Obrigado.